Felicito a Associação Comercial da Braga pela comemoração dos seus 157 anos. A sua história está recheada a extraordinários momentos, não só na máxima defesa dos interesses dos seus associados, mas também num projeto comum de futuro. Em 26 de maio de 1863, podia ler-se no artigo 2º do Regulamento da Associação Comercial da Sá de Braga, que um dos fins desta associação é dar ao comércio um centro que conheça as suas necessidades. Talvez hoje, pelo momento que atravessámos, esse artigo tenha cada vez mais sentido e o associativismo mostra que nada está deixado ao acaso. Pelo que conheço da Associação Comercial da Braga, sei que os seus dirigentes caminham numa só direção, a suprema defesa e a promoção dos interesses dos associados desta instituição. Parabéns à Associação Comercial da Braga.